Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor É o amor Que mexe com Que derrubar Que derrubou a base forte da minha paixão E faz eu entender E faz eu entender Minha fantasia Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Um louco alucinado Meio inconsequente Que derrubar Que derrubar Que derrubou a base forte da minha paixão E faz eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Que sou louco Por você Para me Para me Para me Para me Obrigado.